Quem canta, refresca a alma, cantar a doce ao sofrer Quem canta, zomba da morte, cantar ajuda a viver Quem canta, seu mal espanta, eu canto pra não morrer Maracatu, o maior mandou chamar Maracatu, oiô, mandou chamar Bandeira, pião, bandeira, estrela da vida inteira No cama da saia grande, saiu pra cantar A voz ecoobregera, a mata na cachoeira A noite foi abraçando o véu do luar No chão de areia branquinha, pisada pequenininha O canto da ribeirinha fez tudo acordar O chão despertou sorrindo Gostou do que tava ouvindo Cantou seu canto mais lindo Brincando de acompanhar Maracatu, oiô, mandou chamar Bandeira, pião, bandeira Cansada da brincadeira Estrela de Oxum faceira Dormiu de tanto cantar Maracatu, oiô, mandou chamar Maracatu, oiô, mandou chamar Maracatu, oiô, mandou chamar Ele vem e canta Quando a noite cai Alguém se espanta Lembra ao tempo Vai o que se oculta Então se encanta Nas asas de um aprendiz Nas asas de um aprendiz A arte de se encontrar Traço preto Segue o traço De um aprendiz Da noite que passará Clareia a vida Clareia a sorte Leva ao teu dom Leva ao teu dom pra brincar Serena a noite Desvala ao norte Faz do teu ninho Cantar Sem fim Sem fim Tchau 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 Quem sabe o dia não vai revelar um outro som Quis fazer tanta coisa pra você me encontrar Mas cadê sua resposta? Já não sei onde buscar Na espera desse amor quem vai chegar? Quem sabe o fato nos surpreenderá? Quem sabe a vida nos vai envolver num outro som? Quis dizer tanta coisa pra você me entender Quis roubar sua resposta Já não sei como esperar Se as horas dessa dor não ser Contar Tanta solidão Tanto pra se ter Quem vai ver o sol Quanto para o amor Valer Quis roubar sua resposta Quis roubar sua resposta Se as horas dessa dor não ser Contar Quem sabe a sorte não nos faltará Se queira Não ser Se queira Se queira É, 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 é Rundareô Rundareô Bumba tan bolsa eroeá Tan tan ataba quiá Herundareô Herundareô Dança cunha anzinha iaia Curuminho canta ioiô Erundareô, Erundareô Aruá, Eba, Tucaxé Dança, dança, deraia Arirekandeia, Erundareô Erundareô Enibaraô, Camara Ogunhecumbu, Camara Erundareô, Erundareô Ijexajareka, Becilé Manaxica vai dançar Zinhazinha vem sambar Junco, Jequete, Baião de Doz Cucupá, Ceperujão Dança pra chover trovão Na pancada do Gansaiô Sirandeiro vem sirandar Batuqueiro vem batucar Erundareô, Erundareô Roda benengueiro e ar Pati perto do Maramar Erundareô, Erundareô Alabeira, Juba, Erundareô O pandeiro já tocou Zabumbeiro, Zabumbo Ferro já berrou e agogou Bailador tem que bailar Bailador tem que bailar Brasileiro vai dançar Na pancada do Gansaiô 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 Bailador tem que bailar Bailador tem que bully Dabilizinhaô Na pancada do Gansaiô Na pancada do Gansaiô O Rio nasce de dentro A nossa terra que é sua mãe Água pouca e limpa que brotou Contra as águas da serra se juntou Vai seguindo o ribeirão Ele conhece o chão do país O Rio sabe de gente ser tão Em suas margens a vida vem pedir O que ele traz de comer e de beber Chico um caminhador No eterno caminhar Por cidade e arraiar Ele fica igual a nós De nos ver levar a vida De nos saber de cor Ele segue para o mar Mas não parece passar Para o homem do lugar Nunca sai de sua vida Quem diz que vai De brumar O Rio é mapa e raiz Procissão De água que logo o mar vai salgar Ele conhece o profundo do país O Rio é brasileiro como nós É espelho do Brasil Brasileiro como nós Corre por todo lugar Seja verde ou sertão Lá está o nosso rio É São Francisco bom Música Tchau. 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 E se der nascendo Então se fez a luz da ilusão A arte em movimento a surgir A vida a plano a plano a prosseguir Em câmera mais lenta que o olhar E nasce a passar O homem simples viu e revelou Histórias de uma gente sem igual Imagens de trabalho e suor Ensina a alegria e a dor Preto e branco amor A liberdade imaginária Nas lentes do seu coração A panorâmica clareza De quem viu toda a grandeza De um Brasil interior A liberdade imaginária Nas lentes do seu coração A panorâmica clareza De quem viu toda a grandeza A grandeza de um Brasil interior Serra, serra, serra a dor Quantas tábuas já serrou Já serrei 24 1, 2, 3, 4 Serra, serra, serra a dor Quantas tábuas já serrou Já serrei 24 1, 2, 3, 4 Serra, serra, serra a dor Quantas tábuas já serrou Já serrei 24 Já serrei 24 1, 2, 3, 4 Serra, serra, serra a dor Rema, rema, rema a dor Quantas praças já remou Pedra, peixe, flor, mulher A voante verdadeira Garça branca imperial Porto de Santa Cruz Vargem do tamboril Pedra do passaval Onde a moça vira peixe Na hora do pôr do sol Onde o rio pede água Eu peço meu bem querer Moça do porto das flores Que vontade de te ver É feliz quem tem o rio E o marco no jardim Lírio branco, maravilha Bastão do imperador O rio reinando a água No salto da cachoeira Surubim Vira caboclo Brincando na corredeira Rema, rema, rema a dor Quantas braças já remou Pedra, peixe, flor, mulher A voante verdadeira Garça branca imperial Porto de Santa Cruz Rodinho Rios E a poeira E a poeira Onde a moça vira peixe Na hora do pôr do sol Onde o rio pede água Eu peço meu bem querer Moça do porto das flores Que vontade de te ver É feliz quem tem o rio e um barco no jardim Lírio branco, maravilha, bastão do imperador O rio reinando água no salto da cachoeira Subirá caboclo brincando na corredeira Rema, rema, rema dor, quantas braças já remou Iapeia, parapéia, paparara, paparapa Iapeia, parapéia, paparara A luz e o cristal Os acordes e o meu violão Tudo que se entrelaça com fios de sol é o sol A cortilheira e o sonho O girassol lembrou Um beija-flor na janela O seu olhar e o meu coração Faz tão bem O que a vida reserva pra nós O mistério e a revelação O dia e o breu Nos caminhos de você e eu As estrelas não sabem que brilham distantes de nós As mãos e o instrumento O vento, a voz Lembro Histórias que Pai contava Para dormir Quem sabe sonhar Faz tão bem Faz tão bem O que a vida reserva pra nós O mistério e a revelação Eu tento trabalhar Eu finjo nem lembrar Eu passo o dia quase em tom menor Sei de cor de onde vem esse trem Assim chamado amor Eu tento não dizer O esporte é só você Eu posso caminhar em gelo fino Sem destino Sem destino ou paletão Protegido e só com seu calor Parece que um dia O Deus do amor Não sem terno cinismo Resolveu tornar seguro O escuro abismo De quem se dá Resolveu Resolveu que havendo entrega A sorte cega Vai nos guiar Eu tento aprender Os passos com você Eu ligo o rádio e sigo com atenção O cordão das melodias Os tons Os dias com você Parece que um dia É o Deus do amor É o Deus do amor Não sem terno cinismo Resolveu tornar seguro O escuro O escuro abismo De quem se dá Resolveram que havendo entrega A sorte cega Vai nos guiar Eu tento aprender Os passos com você Eu ligo o rádio e sigo com atenção O cordão das melodias O cordão das melodias Os tons Os dias com você Não quer me ouvir Tem nada pra falar Vem de nenhum lugar A pressa A pressa a lua cheia No mar faz-se quebrar A serra do curral Tem ginga no olhar Desato nada Nota tonal Dizendo Todo samba é igual Pai Oxumaré Com ela não dá pé Casar nem vai pensar Não há nada que me faça Nem nada não Pandeira e violão Um samba natural E ela me dizer Samba é tudo igual Aceito sua mão Não pretendo vacilar Meu coração É bola rolar É a hora de gol Nas redes de um luar alegre Bola rolar Bola rolar Minuto Final 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 Ao sol de um beijo seu Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pai Oxumaré, com ela não dá pé Casar nem vai pensar Não há nada que lhe faça mudar Nem nada não Bandeira e violão, um samba natural E ela me dizer samba é tudo igual Aceito sua mão, não pretendo vacilar Meu coração é bola rolar É hora de gol Nas redes de um luar alegre Bola rolar, minuto final Nem nada não é igual Ao sol de um beijo seu Não quer me ouvir, tem nada pra falar Vem de nenhum lugar A pressa, a lua cheia Faz ter quebrar A serra do burral Tem ginga no olhar Desata uma da nota Faz ter quebrar A serra do burral Tem ginga no olhar Desata uma da nota tonal Tem quebrar A serra do burral 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 De ser que ama então Querer você seria mais Que a voz do ventre irá cantar Tirar o véu da solidão Dizer que ama então Abrir-se ao dom de se enredar Tramar o amor sem fim E vai feito um rio E sabe encontrar No fim do caminho As águas do mar Que nem passarinho De assobiar Nas mãos do menino Liberto cantar Que nem passarinho Amém. 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 Uma primavera Depois o verão Depois a primeira Chuva da estação Coração espera Por algum sinal Eu achei na terra Achei uma flor De cá Uma primavera Veio a final Em qual fim de tarde Me fere um punhal Um amor Que arde Como flor De cá Um 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 barranco sumiu, saí gritando Eu, minhas lágrimas e o rio, os três num sol As horas corriam que nem sei Ó rio, me leva contigo, meu coração Éramos dois e não quero ser um só E desordenadamente o barranco, as lágrimas Lutei contra a força, perdi Foi que o tempo arrastado em corredeira Carregou meu amor, meu corpo também foi Voltou, enfim, nas águas da fonte mais pura As lágrimas que chorei por nós As lágrimas derramei demais Que o rio amanheceu de nós E o rio amanheceu O rio amanheceu Por nós Essa canção É só uma canção Se faz chorar Se sorrir Será Assim como se a canção De cor Não fale de nada Ou nada Ou nada Por nada Nem nada É só uma canção Tira Tira Transcrição Tira 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 Dá распada Srenched Tira 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 深 Tira Obrigado.